A equipa de vôleibol é a equipa Unituzu Empatia PSI 2 a 1. A equipa do SPF xe, 6x8x4 é a equipa UPPF xe 2 a 1. E a equipa Nif Sendo entre 5, a equipa UPPF xe 1x4 Just a equipa local de 0x4 xe 5x4 e contra eles. Jogunarássico realizou a metida sua amizade entre Satias Pantas RI-RDT tambem durante o UPF no TNI-UNIF 743 PSI, e o serviço e fronteira entre Rai Rua que garante segurança para Rai Rua, e tipo cobertura JNN.